E aí galera, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês. Mostrar pra vocês aqui a última filhotinha que tá pra adoção, ok? Essa aqui é aquela filhotinha que a gente pegou lá no buraco, no parque dos namorados. Era oito filhotes, aí ficou só essa daqui. E lembrando o seguinte, como é a última filhota, quem adotar essa filhota, vou tá dando de brinde aí uma camisa preta do canal Bora Brasil, ok? Então comenta aí embaixo, você que é de Francisco Sá, você que quer adotar um cachorrinho, que a gente vai providenciar, levar aí na sua casa ou então você vem aqui em casa buscar. Beleza? Tô aguardando. Forte abraço!